Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da Sofia. Essa é a minha edição de hoje, que é o dia 7 de novembro de 2022. Sim, esqueci de ver hoje para você. Essa é a décima-sexta edição da Sofia, que tem como tema Filosofia pós-pandemia, tempo política e educação. E a gente está aqui com dois de secção do FESP, o Pedro, o FESP de filosofia e a Júlia, é de história, e eles vão se apresentar. O primeiro a se apresentar o João Pedro, o Pedro, o Eduardo, o FESP de filosofia e o FESP. Ele tem experiência em filosofia com a ilha de filosofia e política. E ele participa do grupo de estudos e pesquisa transborda, que são estudos de organização crítica, que é um grupo da CNPq, que é lá do Campos do Naleste. Ele desenvolve a pesquisa dele no campo da geografia e tem a, inclusive, a ilha de urbana crítica de alheio de Aline. Agora eu vou passar o que eu vou fazer para ele, para ele falar o que eu vou fazer. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro que agradecer e parabenizar as minhas colegas, as pessoas da minha graduação, que estão fazendo esse evento. Eu acho que está maravilhoso, principalmente na questão estética, vocês estão arrasando, e o fato de disponibilizar isso para quem também está em casa. Maravilhoso. A minha apresentação, eu vou fazer o seguinte, ela tem três momentos. Primeiro, eu queria ler o resumo da pesquisa. Depois, eu queria aprofundar alguns conceitos. Por último, eu queria falar sobre o porquê que essa pesquisa pode ser gerida por um estudante de filosofia. O tema da minha pesquisa, eu acabei de perceber que eu coloquei aqui, e ele é meio longo. Ah, aqui. Se chama Fronteira Ontológica do Neo-extrativismo, Violações e Conflitos na Bolívia, Brasil e Chile. E aí eu acho que já tem esse estranhamento do conceito de neo-extrativismo na filosofia, mas em um momento a gente chega a falar sobre isso. Eu vou ler o resumo aqui rapidinho. É meio a folha, eu sei que é bem chato quando fica lendo, mas é só para a gente encaminhar aqui. Em toda a América Latina, o extrativismo é parte da memória colonial, mas é atualizado no século XX pela expansão das fronteiras das commodities, o esgotamento dos bens naturais não renováveis e a crise socioambiental de alcance global. Esse projeto de pesquisa parte da percepção de que no neoliberalismo mundializado, em que as finanças se autonomizam, as práticas neo-extrativistas articuladas ao capital financeiro, que guardam o potencial de alterar radicalmente as dinâmicas socioespaciais, tornam-se centrais para entender a produção e a reprodução capitalista, na medida em que ritualizam processos de acumulação primitiva e expropriação. Expondo territórios e populações ao extremo de dominação e a renovadas formas de expoliação e violência que implicam uma radicalização da tensão entre a reprodução do capital e a reprodução da vida. No caso dos povos ameríndios, essa violência transcende o desapossamento dos bens comuns, como a terra, a água, a floresta, e alcança uma dimensão ontológica. Nessa perspectiva, o presente trabalho busca compreender a dimensão política e ontológica das violências neo-extrativistas que populações ameríndias sofrem na América Latina, mais especificamente no Brasil, Bolívia e Chile, no contexto do neoliberalismo globalizado. Diante da denúncia do genocídio indígena no curso no Brasil, em curso no Brasil, do combate ao golpe de Estado e a reafirmação plurinacional na Bolívia e a persistência das demandas do estadio social no Chile, o recorte proposto compõe uma diversidade política ideal para compreender o avanço da fronteira neo-extrativista em suas distintas formas sobre populações ameríndias. Então, primeiro eu queria comentar sobre esse recorte. A ideia de ter o Chile, a Bolívia e o Brasil como três pontos de recorte é porque são momentos muito distintos em relação ao reconhecimento dos direitos das populações originárias. Então, no Chile, de 2019 para cá, a gente tem o estadio social que começa com uma movimentação contra o sistema previdenciário do Chile, explode enquanto uma criatividade política que levou a considerar a plurinacionalidade, o bem viver, os direitos da natureza e a autonomia dos povos indígenas lá. Mas é um acontecimento frustrado, né? Eles tiveram o chamamento de uma Constituição, de uma nova Constituição, escreveram essa Constituição com uma criatividade epistêmica, política, outra, assim, realmente uma vanguarda no constitucionalismo, mas no final ela é vencida. Apesar de o Boric entrar no poder, isso é uma vitória dessa movimentação, a Constituição não se sustenta. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Bolívia, né? Que é um país que tem a plurinacionalidade reconhecida há alguns anos. Eu estou falando plurinacionalidade, né? Extrativismo e ontologia, a gente vai se aprofundar nisso ainda, para não ficar tantas incógnitas assim. Mas na Bolívia, a reafirmação, há um golpe de Estado, em 2019, contra o Evo Morales, no momento que ele chega ao quarto mandato, e logo depois o povo chama por novas eleições, e o MAS, o Movimento Socialismo, o partido do Evo Morales, volta ao poder e reafirma mais uma vez a plurinacionalidade, que é a sua autonomia dos povos ameríndios, né? Garante uma autonomia legislativa, executiva, que tem suas peculiaridades, é dinâmica, dialética, o que está acontecendo, é um momento muito novo, mas parece ser uma política latino-americana, evidentemente latino-americana, que parece frear um pouquinho o neo-extrativismo. Parece frear, pelo menos, nesses espaços, criar um mal-estar sobre até onde o neo-extrativismo pode ir. E, bom, como está no título, né, tem essa fronteira ontológica, e aqui fronteira ontológica, a gente pode entender como nós temos a nossa experiência aqui, né, mas as populações indígenas significam o não humano de uma forma muito distinta do que a gente faz, né? Eu acho que é evidente que na tradição filosófica se persiste essa ideia de humano e não humano, e o humano descolado do natural, e nas ontologias ameríndias a gente não vê isso, a gente vê o humano participando do natural, e o natural tendo dependências entre si, né, necessárias, que coexistam, existem de formas não conflitantes, né, é possível entender, eu gosto muito de um conceito do Viveiro de Castro, um professor da UFRJ, que fala sobre o perspectivismo ameríndio. E aí tem uma frase muito absurda, que eu lembro de ler a primeira vez, aí me conto com a louro, e pensar que porcaria é essa, que ele fala, o outro do outro é sempre o outro. Aí a primeira vez que eu li isso, eu pensei, meu Deus, falo várias palavras, não entendi nada. Mas a questão é que o meu outro, né, tem no eu, e aí tem no outro diante de mim, e aí reconhecer que esse outro, ele tem sua perspectiva, ele vê o outro, que pode ser eu, ou qualquer um terceiro também, de uma forma diferente da forma que eu observo o mundo. Depois ele discorre mais sobre isso, e ele dá como exemplo, na citação ele fala sobre como uma onça pode ver uma anta morta, e pra ela parecer cerveja e carne abundante, e pra um ano pode parecer só uma carne putrefâmica, né, então tem essa diferença, do outro do outro é sempre um outro, né. E aí, bom, vou comentar mais algumas coisas, o recorte específico é tentando descrever essa violência ontológica contra populações originárias, e aí as populações escolhidas pra analisar isso, né, porque é muito extenso, a diversidade é muito grande, não dava pra falar sobre diversas ontologias, eu tinha que assentar algumas, né, e aí a ideia foi pegar uma de cada um desses países, né, no Brasil, o Zianomano, que tem uma bibliografia extensa e maravilhosa, né, citação A Queda do Céu, talvez seja um dos maiores livros, pra mim, da filosofia brasileira, e aí que eu afilmo que existe sim pra dizer filosofia brasileira, os Queixua na Bolívia e os Mapuche no Chile. E aí entender também esse processo político de 2019 pra cá, né, tem uma questão de interdisciplinaridade muito grande nessa pesquisa também, né, eu sou da filosofia, eu tô aqui falando sobre termos que são, vem da geografia crítica, e, bom, querendo ou não, quando se fala de ontologia, quando se fala sobre a experiência dessas populações, a gente já, a gente tá falando de ontologia também. Eu vou passar pra próxima parte, na próxima parte eu acho que uma apresentação dessa, mais do que eu ficar falando sobre os problemas específicos, a minha pesquisa, que às vezes são muito específicos e podem não informar e não ser tão proveitoso, eu acho que uma mesa como essa tem o caráter de informar e aí eu acho que cabe eu, pelo menos, compartilhar com vocês um rascunho que eu fiz durante a pesquisa, onde eu tentava, em alguns parágrafos, definir alguns conceitos que podem ser estranhos pra gente, mas que não deveriam ser. Eu começo com o bem viver, primeiro, o bem viver é um conceito, bom, vou ler e aí eu posso comentar, né, entre as tecnologias teóricas indígenas absorvidas pelo giro eco-territorial, e o giro eco-territorial é aquilo que eu já fiz referência, que é essa ideia de que, diante da crise climática, a gente começa a entender o neoliberalismo e as suas contradições de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais evidente e palpável pra gente, né. O bem viver, presente em diversas línguas ameríndias, como o queixo e o guarani, é central para a reformulação da relação homem-natureza. Baseado em uma cosmovisão que insere o humano na totalidade da natureza, o bem viver compreende as dependências mútuas entre todos os ciclos naturais. E para além dessas relações de respeito, o bem viver, enquanto parte de uma visão ontológica multiculturalista, prevê os perigos dos conceitos universais, esquemas binários e atribuições conceituais ao outro. Mais uma vez, essa relação do outro e essa ideia de multicultural, né, de que eu tenho a minha cultura, mas o não humano também possui a sua, né, um rio possui uma cultura, ele não deixa de ser a casa de diversos animais, de uma rede, de um ecossistema inteiro, e respeitar o bem viver não é só a garantia do bem-estar social, mas também é o bem viver não humano, né, a garantia de que um rio deve fluir límpido, deve fluir vivo, cheio de peixes dentro dele e por aí vai. Na história recente latino-americana, o bem viver começa a inserir-se na formalidade política. Em 2008, o Equador torna-se o primeiro país do mundo a incluir a natureza como sujeito de direito. No ano seguinte, também através da aprovação de um novo texto constitucional, a Bolívia afirma uma maior autonomia territorial da reprodução da vida humana e dos ciclos naturais através das ideias do bem viver e da plurinacionalidade. No parágrafo anterior, eu falei sobre multiculturalismo e aí também tem mais uma definição sobre o multiculturalismo. Ao buscar compreender as contribuições sociais das ferramentas ontológicas ameríndias, precisamos nos debruçar sobre aquelas que parecem ser compartilhadas entre experiências distintas. E, evidentemente, no seio de grande parte dessas experiências sociais, um certo tipo de perspectivismo parece universal. Como afirma Viveiro de Castro, diversos etnólogos já haviam notado, mas quase todos muito de passagem, que numerosos povos, talvez todos do novo mundo, compartilham de uma concepção segundo a qual o mundo é composto por uma multiplicidade de pontos de vista. Bom, acho que isso já está claro, né? Tipo, já comentei isso por cima. E aí, por último, acho que esse termo plurinacionalidade ainda está vago, e aí eu acho que também cabe informar a ele, dizer o que é isso, né? Ao investigar a possibilidade da adoção à plurinacionalidade na nova Constituição chilena, Fernando Pairicam, um historiador mapute, define-a como a proporcionalidade representativa, a construção política coerente com a socialidade das nações originárias, a autonomia comunitária e o direito de autodeterminação. Essa questão de autodeterminação acho muito importante pontuar, porque aqui no Brasil, o reconhecimento de um território indígena ou de uma população indígena ainda está na mão de órgãos que, às vezes, só reproduzem um apagamento e outras violências contra essas populações originárias. Então, a autodeterminação garante que mesmo populações que, às vezes, não passam por esse crivo, né, tem um crivo de quais são as características para se considerar um povo originário, esse crivo é derrubado e a autodeterminação torna-se um ponto central para a afirmação de populações indígenas no mundo, na América do Sul, principalmente, né? Aí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o lugar dessa pesquisa dentro da filosofia, porque eu acho que existem implicações filosóficas muito claras aqui, quando a gente fala de ontologia, quando a gente fala dessa relação do humano e da humana, então, apesar de o extrativismo parecer uma discussão restrita, a geografia, eu acho que ela pode, sim, transbordar e estar aqui presente em uma mesa de filosofia para pensar o quanto isso também tem ali questões éticas a se pensar, questões políticas a se pensar. E acho que uma outra coisa é que uma pesquisa como essa que está presente aqui me remete muito a uma coisa que eu ouvi de um veterano meu, no primeiro ano da filosofia, eu estava tendo uma aula com o Henry Burnett, que se apresentou de manhã aqui, e aí a gente falava exatamente sobre a ontologia e a numami, e esse meu colega disse que indígenas não produziam filosofia. E aí eu acho que, tudo bem, a gente pode pensar talvez filosofia como produto de uma experiência histórica que nasce lá na Grécia Antiga, e que a gente assimila isso e aceita isso de uma forma muito imposta, mas talvez a necessidade de criar esse mal-estar de o que é filosofia, quais são as barreiras da filosofia, para incluir essas outras formas de saberes, que a gente às vezes reconhece como racionalidade, mas que a gente sempre quer restringir o conceito de filosofia como só parte da experiência branca, da experiência masculina e tudo mais. Nossa, eu estou muito surpreso, porque eu acho que eu apresentei muito rápido, na verdade. Eu acho que eu tinha uma... Me desculpa. É, eu acho que eu fui muito cinto. Obrigado. Bom, eu acho que eu posso, então, talvez devolver para a mediadora, talvez passar a palavra para a Júlia, mas acho que enquanto eu... Eu vou pedir também, talvez, cinco minutos depois, eu vou pensar, porque eu acho que eu realmente não falei tudo. A gente vai ter perguntas. Tá, tudo bem. Aí você acha... Tá, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Tira a cadeira dali. Pronto. Pronto. A Júlia é a graduadora de história que falou que pede também, e ela desenvolve dois projetos de administração científica relacionados aos assuntos feministas, em especial ao feminismo negro e em diálogo com a instituição da brasileira e como com a perspectiva decolonial dentro da história da filosofia contemporânea. É... É... Eu vou falar nesse trabalho de alimentação e eu vou ler, que é... Por a história da filosofia contemporânea de colonial, com a perspectiva de Dalia Moussares, e eu vou ficar aqui no dia da Ritê. Eu trouxe. Agora eu vou passar a palavra de alimentação... Ela aparece? Eu vou passar a palavra de alimentação. Aqui? Tá bom. Boa noite a todos. É... Queria agradecer primeiramente, estar aqui, a presença de todos. Fiquei muito feliz em poder apresentar nessa semana de filosofia. Está sendo maravilhosa. Tenho acompanhado bastante no Instagram, todos os amigos da galera no Aquário. Só agradecer mesmo a organização. Vocês foram demais, arrasaram. Ao meu colega, que também é presente, nessa menina de Cente. E eu vou falar um pouco sobre o meu segundo projeto de educação científica. Também tema do meu TCC. Eu sou da História, em 2018, mas... Nos campos de educação, eu sou totalmente transdisciplinária. Eu parto primeiramente da literatura, depois estou indo para a filosofia, e aí eu aprendi para um caminho que a gente vai e se continua. honrar um pouco da minha pesquisa, que é por uma história da filosofia contemporânea descolonial. Contribuições de Lélia González, de Cineiro e de Jamila Ribeiro, que eu fui orientada pela professora, da Cristina de Orlando, também, presente aqui. Obrigada, professora. Eu vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória, porque eu acredito que as nossas motivações, o que a gente escreve, estão muito relacionadas a isso. Quando eu entrei na academia, eu me senti muito deslocada. Eu sentia que não era um lugar para mim, era um lugar que eu não me encontrava, até eu conhecer teóricas do feminismo negro, até eu me encontrar, até eu vi esse de vivência, e ver um lugar que ali eu poderia contribuir para uma mudança social, em que eu me enxergava naquelas mulheres, e que eu não vi esse campo na academia, mas acabei vendo que é tão contraditório assim. Eu vou ler o meu resumo, para situar um pouco a minha pesquisa, e a partir disso eu vou trazer a divisão dos tópicos que eu abordei nela, a partir dos conceitos da Guilherme Gonzalez, Sueli Carneiro e da Djamila. E é isso, um resumo para situar um pouco. Eu procurei situar a necessidade de uma história da filosofia, uma história da filosofia descolonial, dentro do campo da história da filosofia contemporânea. O meu recorte foi trabalhar o pensamento dessas três filósofas, a partir das suas singularidades teóricas, e principalmente através dos conceitos desmovilizados por elas, pela alegria amigricariedade, pela sua epistemicídia, e pela dinamia ao lugar de fato. Prazer no trazer como que, a partir desses conceitos, a gente consegue trabalhar uma perspectiva descolonial dentro da história da filosofia, a necessidade dessa perspectiva, e como ela dialoga com o movimento dentro do feminismo negro e do movimento descolonial. Deixa eu passar, por favor. Então, inicialmente, eu parco, principalmente decolonial e feminista negro, porque a história da filosofia tem a ver com isso. E aí eu parco principalmente de François Manon, que ele fala no surgimento de uma nova humanidade, no meio dessa reconstrução constante do ser humano, em que a gente adentra o campo da possibilidade de não considerar a realidade que a gente vive como definitiva. A gente está sempre procurando algo que melhore a gente como ser humano e que busca reconstruir essa humanidade. Em meio a essa filosofia tentando desumanizar, ou não tenta nos ver como sujeitos plenos, sujeitos comandoscentes. E aí eu uso essa frase aqui, que é o François Manon, presente em pele de as máscaras brancas, sem o nome da inteligência e da filosofia que se procura a igualdade dos homens, é também o nome delas que se decide pelo extermínio desses mesmos homens. E traduz um pouco dessas raízes da história da filosofia em que sujeitos negros, indígenas, não têm tido a possibilidade de expressar as suas comas visões e se situar como sujeitos. Vou passar por aqui. E aí eu parto. como que é construído um não-lugar, mas como que esse não-lugar ele é situado ao mesmo tempo. E como a partir de um universalismo abstrato, a partir de uma geopolítica específica, que não se diz ser específica, é construído uma forma de filosofia que acaba apagando outras formas sobre essa filosofia. Então, eu trago um pouco dessa tradição marcada por um lugar universal de um entendimento genuônico e um dado espaço geográfico comum. E aí essa tradição caracterizada por dualismos e, principalmente, o que eu trabalho é essa questão da ruptura. Como a experiência não é vista como uma forma de conhecimento, não é uma forma de conhecimento legítima. E como essa falta de legitimidade sobre esse conhecimento que é produzido na experiência, que é produzido fora da academia, propriamente, ele não é menos conhecimento, ele não é conhecimento. Na verdade, ele também é um conhecimento. E ele parte de uma situação como todos os conhecimentos partem, como todas as pessoas partem de uma situação. E aí eu trouxe aqui algumas características principais desse não lugar que a gente vê nessa história da filosofia hegemônica, que é a desconsideração dos lugares epistêmicos ao concluir a sua filosofia universal, ao se denominar ausente essa relação da corpo-política, dessa relação presente entre corpo-pensamento, sempre uma tira em dualismos, a conexão entre esse não lugar com a posição de um poder previda pelas noções europeias durante as noções coloniais, e também uma prática ativista que diz como se soubesse de todo o conhecimento do mundo, ao mesmo tempo, que não define de onde que sai esse conhecimento. É falar do ser humano, mas nunca diz de onde vem esse ser humano. É o ser humano abstrato. Posso ver? Obrigada. E aí, as principais teóricas que eu parto nessa crítica desse não lugar é a Patrícia Rilcoli, que ela fala justamente dessa prática relativista de se adregar e está em toda parte. A dona Haraway, que faz a perspectiva parcial de como a partir da perspectiva parcial a gente consegue chegar mais perto desse conhecimento. Como que a gente vai conseguir falar do conhecimento se a gente quer falar por todos? A gente tem que falar da nossa situação, da nossa experiência, principalmente essa relação do corpo político. E eu também trago a Simone de Boboá falar dessa questão de que todos partem de uma situação, todos nós somos situados e não tem como sair dessa situação quando a gente está falando de conhecimento. E aí, dentro dessa questão, por que a necessidade de um pensamento descolonial, eu trago primeiramente essa trajetória dentro da história da filosofia, depois eu trago... É, tipo, coloca essa cadeira um pouco mais para frente. A gente está muito na linha da outra. Agora foi a causa disso, não é, gente? Não, não é, mas é que é assim. Na pandemia, é tudo online. E aí, dentro dessa questão, por que uma história da filosofia contemporânea descolonial, eu trago a contribuição do feminismo negro para a sua descolonização do conhecimento, principalmente da parte das teóricas que eu trago. E aí eu trago o feminismo negro, a interseccionalidade e a demarcação do eu. Porque, principalmente, quando a gente vai trabalhar com o feminismo negro, não tem como a gente partir desse lugar abstrato. A gente sempre parte de uma situação, a gente sempre parte de uma interseccionalidade de opressões. E aí eu trago a importância do feminismo negro para a gente pensar nessa descolonização do conhecimento, a gente pensar em um eu interseccional que é capaz de trazer essa possibilidade de descolonização e abrir o campo da filosofia também. E aí eu trago algumas contribuições desse feminismo negro, principalmente marcado ali na segunda metade do século XX. Ele é requerido pelo ponto de vista do lugar epistêmico, ele é um importante movimento para a quebra desse sujeito e do conhecimento universal e demonstrou esse sistema de poder como eles são marcados pela interseccionalidade e também a amplitude da lenda política empreendida por eles. E também, principalmente, o questionamento que está muito relacionado dos movimentos feministas negros com a perspectiva descolonial que eu trago no meu trabalho. Teremos sempre que nos exportar aos mesmos autores e aos mesmos clássicos para interpretar e compreender a nossa realidade? Será que, paralelamente ao que costumamos chamar de clássicos e que compõem o canal acadêmico, não tivemos outras produções de caráter mais crítico e analítico que, por diversos motivos e até pela luta por hegemonia no campo do conhecimento foram esquecidos, desigualizados e relegados ao ostracismo? Como seria a nossa interpretação no mundo atual e dos fatos já acontecidos se reformássemos essas obras hoje em uma postura decolonial? Que outras vozes viriam na filosofia se a gente assumisse essa postura no nosso campo acadêmico? E aí eu trago como a potencialidade de radicalidade no pensamento decolonial. Como os conceitos de colonialidade, decolaridade, principalmente dentro de epistemologias do sul, marcam uma zona fronterista que a gente não fica só preso na visão hegemônica, mas a gente vê as resistências que partem na história da filosofia e nos diversos campos do conhecimento outras vozes e outras perspectivas que têm sido escaladas até então. E aí agora partindo mais propriamente das autoras, Sueli Canelo e a Lélia Gonzalez, a segunda parte da minha pesquisa é entre opressões resistentes, epistemicídio e a metropanidade. E eu trago a partir do conceito das duas como a gente consegue encarar o conhecimento que tem que ser renegado através dessa prática obstrucida e ao mesmo tempo que a gente tem outras vozes, outras formas de ver isso através da metropanidade. E aí eu tento trazer um caráter meio biográfico das duas, apremado com os conceitos, como eu também trago na minha pesquisa, acredito que não tem como desassociar uma coisa da outra e principalmente para afirmar essa questão da importância da experiência quando a gente parte do conhecimento. Ela parte do conceito de epistemicídio a partir do Foucault, o conceito de dispositivo do Foucault, que fala das relações dos saberes que lutam pela pela hegemonia em si, atravado a um dispositivo de racialidade. como que a disputa de poder está atrelada com a forma empreendida na colonialidade de divisão racial que temos, criou efeitos ontológicos como um pouco que o Pedro falou, essa questão do eu e do outro e como esse outro é criado a partir de um ser absoluto. Em resumo, é um ser que constrói o não-ser, ao subterrider os conflitos de características que afirmam o ser. Porque a própria construção desse não-ser afirma e sustenta o ser. Então, é como a construção de um eu, desse sujeito universal se constrói a partir da negação do outro e como os dois se mantêm nessa relação de eu e não eu com o outro, o nosso sujeito. E como isso está marcado na história da filosofia, esse epistemicídio. Então, as contribuições justamente dessa crítica ao conhecimento que tem sido produzido até então, mas como, agora, como possibilidade a partir do conceito da velha Gonzaga. Só para... Aqui é só... Pode passar. A partir do conceito de americanidade, como que, mesmo em meio a esse epistemicídio, nós tivemos vozes existentes, nós tivemos perspectivas, que a gente pode se dizer, descoloniais nessa história da filosofia. O conceito que eu trago é de americanidade. que é essa relação entre nós, o continente americano e os nossos centrais, advindos tanto dos indivíduos trazidos do continente africano, quanto dos portos autópicos que ocupavam as Américas antes da colonização, na tentativa de elaborar um sistema ético etnografico comum, que é desenvolvido por um certificado sistema de dominação propiciado pela colonização. é como que a partir do racismo se construiu um movimento também de resistência a partir dos conceitos da americanidade, como nós americanos, tanto os gravizados quanto os da África, quanto as populações autônicas, 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 populações, desculpa, eles construíram formas de resistir, principalmente a partir dessa categoria política e cultural da América, da Nélia González, da americanidade, ela vê como que a cultura principalmente produzida pelos adolescentes foi resistente. Um dos principais exemplos que ela usa é a relação dos quilombos, a relação do zúbico palmarco, mas também da Nani, a Jamaica, uma figura de resistência que sobreviveu através do que ela fala da memória, porque a memória nos traz o que a consciência tem que esconder. Então, como a partir da memória, da oralidade, das nossas experiências, esse conhecimento resistiu. Pode passar, por favor? E aí, também, trago o conceito de lugar de fala da Djalina, que ela traz como a partir dessa relação que se constrói esse outro, dessa resistência, a importância da gente trazer o nosso lugar social e quebrar esse silêncio estrutural, que não quer dizer que é, em vez de ser um oprimido virar um opressor, mas é ter essa relação do sujeito que não exista só para mim, mas também exista para o outro, a nossa voz não seja silenciada. Pode passar, por favor? Pode passar. E aí, retomando um pouco de tudo, é como se a construção do conhecimento a partir desses conceitos, principalmente da minha referência, dar de lugar de fala, a gente retomasse as nossas experiências como formas também de produzir conhecimento. Não só nessa pesquisa, mas é onde eu desenvolvi a partir da Carolina Maria de Jesus, é como ver as nossas crevências, as nossas realidades, elas também são uma forma de produzir conhecimento que não se diz até então legítimo pela academia, mas que estamos aí, estamos construindo esses lugares de falas, resistindo através da nossa africanidade. E aí, eu trago principalmente essa questão da escrevivência, principalmente produzida pelos nossos autores, como essa possibilidade de descolonização dentro do campo da história da filosofia. Vou passar para o lado. Pode passar. E aí, principalmente trazer essa transcendência da margem, porque coloca sempre o feminismo negro como um conhecimento que é produzido à margem, mas não é um conhecimento produzido na margem para ficar na margem, é um conhecimento justamente produzido na margem com a possibilidade de transcender o sistema atual das coisas, a possibilidade de construção de um novo ser humano como eu falei no início de Francisco Arão. e a gente tem isso aí. Desculpa, porque é meio nervoso. Oi, gente. Agora a gente vai ter uma rodada de perguntas. Primeiro, o pessoal que tem que ser de cima aqui no YouTube não, acho que não. Beleza. A gente vai ter uma rodada de perguntas, vamos ter três perguntas aqui no presencial e três online. E aí, estou chamando tanto o pessoal online quanto no presencial para vocês que estão fazendo perguntas. Quem tiver que dar essa pergunta não é, mas tá bom. Se tiver que sair, alguém chungiu. E é isso. a gente vai ter que estar passando dentro do de edição e como a gente vai ter uma rodada de perguntas. Tá passando? Não sei. Qual a gente vai ter que sair? Tem pergunta aqui já, pode passar pra lá. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá, só pedindo. A pergunta que você quer passar para trocar depois para trocar. Agora tá mais semelhante. Porém. Vou ficar juntinho. Boa noite, gente. A gente teve três perguntas aqui para o Pedro, mas o meu acho que cabe até para os dois responderem, que foi a Fátima fez. Mas vamos começar com a pergunta da Giovana. Giovana Nonato perguntou. Ela falou, na verdade, acredito que a filosofia brasileira ainda tem muito a aprender com os povos ameríndios. Você acredita que existe um processo no meio acadêmico quanto à disseminação dessas ideias? Ah, eu acho que sim, completamente, mas é tão tardio, né? Parece ser tão tardio como isso parece só entrar agora na palco. Eu sei, né? Eu sou graduando, eu estou na primeira graduação, então, mas parece que é uma novidade, né? Parece que, tipo, a gente chegou aqui e parece que é o assunto da moda para o momento e parece que é só agora, assim, né? A gente vê os nossos professores comentando da trajetória deles e como foi uma trajetória masculinizada, elitista, universal, pautada nessa experiência de que a filosofia é pensar em alemão, é pensar em francês. E aí, finalmente, a gente vê, eu acho que essa institucionalidade que eu estudo demonstra que, apesar de ser tardio, está acontecendo a possibilidade de a gente ter uma mesa que, primeiro, um evento organizado majoritariamente por mulheres e também uma mesa que está falando aqui sobre duas perspectivas não ortodoxas da filosofia. Então, acho que sim, eu gosto de ser esperançoso, pelo menos. A gente teve também uma pergunta da Beatriz Vieira que ela falou, Pedro, por que o constitucionalismo chileno acabou não brindando? Gente, essa foi a minha irmã, ela ficou a semana inteira para querer saber o que ela podia perguntar. E, realmente, graças a Deus, porque eu não comentei sobre isso, né? Então, acho que é bom comentar sobre isso. Como eu disse, a movimentação do Chile começa por essa questão previdenciária e ela implode em diversas reivindicações muito criativas e que buscavam um exercício do Estado, da política, muito radical. E eu acho que são diversos fatores que vão levando à desmobilização no Chile. Claro que a pandemia talvez seja o mais evidente. Na minha pesquisa, eu falo muito sobre a minha trajetória pessoal. Eu estive no Chile logo depois do estalido social e era muito curioso como as medidas do Estado de contenção da circulação das pessoas se misturavam nessa questão pandêmica e nessa questão política, né? Bom, eu acho que eu não sei se vocês já viram em rede social o que aconteceu no Chile em 2019 foi realmente muito radical, foi de botar fogo em prédio, foi de destruir o patrimônio público mesmo com esse caráter de remontar o país, de reconstruir uma outra ideia de país e eu acho que no momento que isso foi freado não só pela pandemia mas pela repressão policial se perdeu um pouquinho da possibilidade panfletal que era todas essas coisas que às vezes não são tão palpáveis eu acho eu fiquei hospedado na casa de uma ih, mais uma vez é alô ih bom, posso tentar seguir, vocês conseguem me ouvir? tá eu me perdi um pouco mas eu acho que eu fiquei na casa de uma aposentada em Valparaíso e aí ela tinha muito orgulho de dizer que ela tinha saído nas ruas no começo das movimentações mas no momento que eu queria falar sobre plurinacionalidade ela não fazia ideia sobre o que era aquilo então eu acho que no momento que as pessoas não estavam mais nas ruas panfletando o que era todo esse imaginário político almejado no Chile isso foi perdendo potência e aí uma senhora que tudo que ela mais quer é saber que a aposentadoria dela vai aumentar de valor que ela vai poder sair da subsistência e começar a reproduzir de uma forma que a capital é contratitória mas é o que a gente precisa a gente sabe que no final do dia a gente precisa pagar comidinha o transporte e tal então eu acho que isso acabou também desanimando a população por não conseguir dominar tudo aquilo porque realmente eram muitas frentes eu estou estudando isso com a PIB que às vezes eu me perco assim eu fui esse ano eu descobri por exemplo que uma das coisas almejadas pela nova constituição chilena eram os neurodireitos eu nem sabia o que era neurodireito o que é neurodireito neurodireito são esses reconhecimentos de que a gente produz dado neuronal a todo tempo a gente está na rede social a rede social está analisando quanto tempo você ficou em um post quanto tempo você demorou para curtir isso é um dado neuronal de quanto tempo você demorou para responder neurologicamente a alguma coisa e aí lá no Chile os direitos os nossos dados neuronais seriam cobertos pela privacidade tipo Facebook não deveria ter acesso a quanto tempo você demorou para curtir uma publicação e assim por diante e aí isso era uma coisa tão longe da minha pesquisa mas que de certa forma dialoga por conta dessa criatividade política que eu falei caramba nem eu que estou tentando ler ao máximo sobre isso sabia sobre isso então foi um movimento muito diverso acho que isso é maravilhoso tem que ser diverso mesmo mas isso acabou tornando muito imprático garantir que da Patagônia ao Atacama as pessoas entendessem as diferentes reivindicações que ali tinham acho que é isso aí por fim a gente tem mais uma pergunta aqui que é da Fátima Rocha ela perguntou Pedro qual a possibilidade da plurinacionalidade no Brasil também ai gente eu adoro falar sobre isso porque eu acho irresponsável diante de tudo que a gente passa sentar alguém aqui e falar que a gente deveria considerar uma mudança constitucional né tipo tanta baderna tanta coisa acontecendo e eu querendo levantar a mão e falar assim gente mas e se a gente mudasse a constituição né parece um momento muito delicado para isso mas eu acho que em países como o Equador e a Bolívia tem se demonstrado muito eficaz em pelo menos se não frear criar esse mal estar de até onde essas empresas mineradoras podem alterar o meio ambiente no momento que isso interfere uma cadeia de ecossistemas e sempre chega nas populações originárias que impede ações que são que não participam só da reprodução material mas também dessa reprodução ontológica né a caça não é só caça a caça tem todo um lugar enquanto parte da reprodução social tem uma questão com a ancestralidade então no momento que a gente freia essas a ação mineradora a ação extrativista e na minha pesquisa o título né o extrativismo tem como essa ideia de extrapolar as ideias de extrativismo como extração de minério mas também entender que quando a gente pega uma vaca para o abate ou para tirar leite dela também tem uma interferência da gente no natural para a produção de capital para o acúmulo de capital isso é extrativismo né então eu acho que seria lindo poder estar num lugar mais bonito no Brasil num cenário mais bonito que a gente pudesse considerar a plurinacionalidade eu estou muito esperançoso o Lula prometeu e eu estou aqui ó esperando o ministério dos povos originários e eu espero que isso seja uma das semivindicações se não a plurinacionalidade uma autodeterminação uma maior autonomia é um um sei lá uma forma de acelerar as semivindicações legislativas executivas das populações ameríndias no Brasil acho que é isso está dando para ouvir acredito que sim o pessoal está falando muito bem acredito que encerramos as perguntas para o Pedro por enquanto aqui no chat se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer claro eu achei muito interessante a conexão que você fez e acho que tudo se encontra na questão do lugar do palco porque é uma discussão muito difícil talvez porque a gente conheça mais na rede social esse tema de alguma maneira as pessoas parecem que chegam e falam desse tema porque vi na internet no blog isso é um pouco complicado porque a gente não faz filosofia no blog a gente não faz em 140 caracteres de vida e quando a Djamila trouxe a gente publicou aqui na coleção dos serviços corais é um livro curtíssimo assim dá para ver em dois dias mas ninguém se propõe a ver o livro mas é muito complicado porque isso é completamente distorcido a ideia de lugar de fala quer dizer como se de alguma maneira fosse então uma inversão como você disse quer dizer agora já que eu não sou ouvir então você é uma pessoa que eu estou falando pessoa negra muito em qualquer lugar do que eu estou falando e eu queria te perguntar se você de alguma maneira como você acha que é uma forma de explicar isso também de trazer essa discussão porque coitado já me não trouxe tantas vezes essa discussão e sempre é legatório nunca vou ler o livro mas se você acha que tem uma maneira de explicar isso também para nós eu não sou pela primeira vez nos outros alguns livros de dados ou o livro da Djamila também não começa com a Djamila começa lá na mídia como você falou ela começa lá atrás e você não fala assim mas ela foi boa e ela começa o que a Djamila faz trazendo um lugar de fala é trazendo isso para um campo mais popular mas não é um termo da Djamila não é uma discussão que começa na internet é uma discussão que já tem uma trajetória e está muito relacionada com o pensamento decolonial que não é a mesma coisa em termos teóricos mas está muito ligada com essa questão do lugar de enunciação a partir desse lugar de enunciação a gente vê os nossos lugares dentro do sistema atual das coisas de opressão de colonialidade a gente tenta reverter isso principalmente daqueles que mais sofrem com esse sistema a partir dessa posição que a gente vê de insubmissão quanto a gente consegue aprender a partir dessas estratos mais baixos da sociedade até então e eu acredito que realmente as críticas que fazem a Djamila nunca leram o livro porque o livro é muito acessível e é um debate importante eu acredito que a partir do momento que a gente tem contato com essa questão de lugar de fala a gente voltou eu acredito que a gente consegue trazer de uma forma mais popular até para o campo da academia que é muito importante que não é nem tanto através do termo mas é a questão da situação é a gente entender as nossas situações e não desconsiderar elas quando a gente traz o conhecimento então a partir do momento que eu estou falando de lugar de fala é uma forma de tentar reverter o sistema atual das coisas mas não é na questão de oposição é a questão de ter a minha voz também ouvida é a questão da minha experiência também ser reconhecida como uma forma de conhecimento então quando a gente traz essa questão de lugar de fala é muito desse princípio a trazer o princípio da existência que não tem até então então acho que a partir do momento que a gente traz essas outras vozes que não são hegemônicas a gente já está trazendo um lugar de fala uma outra forma de superverter esse sistema e de trazer outras experiências para a academia não sei se respondi não é essa andando temos mais perguntas no chat se alguém mais quiser fazer alguma pergunta aqui por favor comentários também né perguntas comentários qualquer coisa gente que vocês quiserem falar vou passar o microfone para você falar acho que eu estava nessa pergunta você se casaram você se casaram com a minha vida que teve né Júlia eu não sei Júlia se casaram com a minha vida primeiramente você mais se sentiu representada ou qual você conseguiu encontrar maior conexão mesmo dizer essa palavra certa e você Pedro também vai nesse sentido o que te motivou a abordar essas temáticas entender as questões tanto políticas tanto sociais e tudo que você aborda nessas pesquisas nem me fale acho que foi a apresentação mas fiquei nervosa a professora Isilda já me viu apresentando muito nervosa hoje eu acredito que acho que todas essas autoras elas foram importantes de alguma forma e os conceitos delas também mobilizam alguma questão de alguma forma e acredito que a autora assim que me mobilizou mais nos meus estudos e que mudou a minha vida não foi nem necessariamente uma delas mas foi a Carolina Maria de Jesus que é o meu primeiro tema de iniciação científica que eu trabalho o termo de interseccionalidade a partir da obra Quarta de Desespero então acho que a partir do momento que eu li Carolina Maria de Jesus eu descobri o que eu queria estudar eu descobri a motivação eu descobri aquela poesia que como ela fala não é uma poesia de salão é uma poesia para quem está no cotidiano na realidade para quem não é está no corre na palavra um linguajar mais popular então acredito que a minha maior motivação assim que mudou minha perspectiva pessoal política e acadêmica foi a Carolina Maria de Jesus Ah eu acho que o primeiro tem um podcast que eu ouvi que se chama Kipos e ele é de uma menina boliviana que mora aqui no Brasil e ela fala muito sobre os estereótipos que a gente tem do boliviano no Brasil para o racismo o boliviano é muito objeto de racismo aqui no Brasil e é muito doido enquanto as outras nacionalidades latino-americanas são utilizadas como como seriótipos termos pejorativos e eu acho que teve minha surpresa nesse podcast de descobrir uma Bolívia que eu nunca tive acesso uma Bolívia que é o país mais indígena de toda a América do Sul que tem uma alteridade na reprodução social que eu acho que a gente não serve em nenhum outro lugar na América do Sul assim sei lá tem McDonald's aqui tem McDonald's em Santiago tem McDonald's em Buenos Aires e na Bolívia não tem sabe é outro lugar mesmo e ao mesmo tempo eu acho que eu li Viveiro de Castro no primeiro semestre e aí primeiro eu tive esse choque de tipo nossa esse cara fala muito difícil gente não é deusão mas aí ao mesmo tempo eu tive esse despertar de ser um cara não indígena que reconhece o quanto as pautas indígenas são pautas dos não indígenas também então eu acho que tem isso assim tipo se porque tem isso eu não sou indígena eu estou tomando essa luta para mim porque eu acho que ela desrespeita a mim se a gente está diante de uma crise climática falar sobre espaços onde esse multicultural é respeitado desrespeita a mim também a gente sabe que se a Amazônia está de pé esses rios aéreos que existem fazem chover aqui em São Paulo e sem um tem o outro então eu acho que tem muito disso o Viveiros talvez seja essa pessoa que enquanto não indígena me motivou a pensar caralho desculpa desculpa a boca mas caramba eu preciso me preocupar com isso também é uma questão indígena mas também é do nome indígena acho que é isso eu não sei se tem mais perguntas mas eu gostaria de falar uma coisa eu queria também agradecer aqui meu parceiro de banca porque é surreal a gente pensar em uma perspectiva tanto feminista negra quanto uma perspectiva dentro do campo da filosofia e fica até o convite eu sei que aqui a maioria é estudante de filosofia o convite é a ingressar mesmo nessas calças a estudar se aprofundar ir atrás de pesquisa questionar os professores questionar a bibliografia sabe a gente está aí para mudar as coisas a gente já está começando e vamos para cima só meu recado mesmo para a galera que fica não vou falar que eu acho que é muito bom estar numa mesa eu tenho duas experiências muito frustradas no congresso da Unifed como fofocar uma coisa onde eu senti que eu não pude dialogar de fato com outras pesquisas e é tão praticante infelizmente chegar no quarto ano e ter essa sensação só agora mas estar numa mesa que eu vou olhar para a sua pesquisa e falar assim um dia que a gente está tudo bem só tem cortes diferentes mas a gente está falando de uma coisa muito parecida assim né tipo tem um diálogo aqui tem uma reivindicação uma reivindicação que une as duas pesquisas acho que gente parabéns mais uma vez para a organização da filosofia de saber juntar as pesquisas de uma forma que elas possam de fato dialogar a universidade tem que ser isso eu acho que enquanto graduando eu já posso dar pitaco de como a universidade deveria ser e eu acho que deveria ser isso criar mesas que a gente possa de fato dialogar e informar não só falar sobre coisas muito cabeça o problema específico da minha pesquisa mas mesmo falar sobre coisas mais palpáveis acho que é isso aproveitando que a gente está aqui também né e intervir essa temática junto dos dois eu queria deixar o convite para vocês virem ver a Vanusa também em Caibé é uma mulher indígena que vai vir aqui na quarta-feira é a primeira vacinada não é? é a primeira vacinada do covid primeira mulher indígena vacinada contra o covid e é isso aí gente estejam aqui quarta-feira também a nós também a nós todos os dias a gente está com a Zilda se não tem alguma coisa para comentar com a minha com a minha com a minha com a minha me orientando Zilda você não tem uma pergunta para a gente? eu tenho só que agradecer que vocês estarem muito privado com o que eu disse com essas causas como a gente dizia que eu também a gente viva conectada no mundo conectada com o tempo conectada com a pandemia então a pergunta não tem não só tenho que agradecer e dizer que sorte da gente da universidade ter vocês porque são vocês que vão para essa universidade servir a alguém algum propósito que a gente espera que seja esse esses propósitos que fazem dois mil anos da arte só tenho que agradecer obrigada por vocês estarem aqui por vocês trabalharem por vocês estão trabalhando obrigado eu queria agradecer todo mundo que está aqui queria agradecer o Pedro e a Gila pela apresentação dos dois que foi muito maravilhosa esse foi essa é a última mesa do primeiro dia do Sofia da São José de Sofia tem como tema filosofia pós pandemia tempo política e educação amanhã a gente vai ter três meses bem legais às duas horas o Marçola vai se apresentar aqui no auditório às cinco horas vai ser a professora Jacia e às oito a gente vai ter outra mesa decente com mais dois trabalhos de novo da vista de todo mundo a Sofia é um amigo muito importante do auditório do auditório com um estudante de história participando meus dois centavos de ajuda nisso e muito obrigada também por tentar um leve porque é muito importante que mesmo que a gente não possa ter posição nem de participar dos estudantes testes e um sucesso é isso meus parabéns para a organização do Sofia que está muito bom esse evento tá muito bom